Solicitamos ao governo federal que promova leilões regionais de novas geradoras de energia limpa. Tenho mantido o contato permanente com o ministro Bento das Minas de Energia para que isso seja uma realidade. Como termoelétricas e parques voltaicos, ambas vocações naturais do nosso estado. E que certamente nos alçarão ao protagonismo como capital da energia da América do Sul. Essas são conversas que temos tido mensalmente com o governo federal a fim de que seja esta uma realidade. Alternativamente, temos capitaneado perante a Câmara dos Deputados do Senado Federal a reforma do Pacto Federativo. Já apresentamos pelo menos duas propostas. Buscando a delegação do governo federal para que os estados federados, como o estado do Rio de Janeiro, possam concessionar as novas plantas energéticas. Isso sem quebrar a segurança jurídica. Apenas aumentando a capacidade de elaboração de propostas de concessão. Nossa missão é potencializar nossa vocação natural para a geração de energia. A adequação da regulação, os vezes excessiva. Tem sido constante nas nossas falas, tanto minha como do presidente Bolsonaro, e a nossa missão é não atrapalhar a livre iniciativa. A supressão das deficiências da cadeia produtiva, a fim de implementar as políticas públicas que favoreçam e otimizem a nossa exploração e beneficiamento de óleo e gás e geração de energia. Sustentamos que a energia de hoje deve fomentar o desenvolvimento de amanhã. Por isso, incentivo as atividades de P&D, pesquisa e desenvolvimento, de métodos mais eficazes na exploração do óleo e gás e na geração de energia limpa, têm sido incentivadas pelo nosso estado do Rio de Janeiro. A negociação dos campos maduros revela uma verdadeira oportunidade para o início de remodelagem do negócio de óleo e gás. Há um compromisso da Petrobras de dar mais celeridade à concessão dos campos maduros. Revela um ativo valioso para o futuro, inclusive para as novas tecnologias e entrada de novas companhias em nosso território. No Rio de Janeiro, temos pelo menos 20 campos dessa natureza paralelões. Há um compromisso da Petrobras de fazer isso ainda este ano. Como exemplo de outros investimentos que já são uma realidade do estado do Rio de Janeiro, posso citar o GNA, termoelétrica que será inaugurada em 2021 e até 2023 gerará 3 gigawatts hora, com um total de 2 bilhões de dólares em investimentos. O Comperge, que em breve terá suas obras retomadas e finalmente concluídas, em especial o gasoduto e a unidade de processamento de gás, o Terminal Portuário de Macaé e a ZPE do Açú. Ambas, eu estou pessoalmente cuidando do destravamento da burocracia para que seja uma realidade em breve. Uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados que obrigará multinacionais livres de tributação para importação do seu parque fabril e exportação de suas mercadorias. Os leilões citados incrementarão o volume de gás natural explorado em 70% e nós temos que estar preparados para este momento para transformar tudo isso em energia e, enfim, entregarmos mais valor à sociedade e aos investidores. Respeitada, evidentemente, a autonomia dos órgãos reguladores, em especial a Agenersa, já solicitei aos seus diretores que se debruce sobre a destinação das etapas de distribuição e comercialização de gás, bem como sobre a definição do consumidor livre, com o objetivo de produzir uma legislação infralegal que favoreça o livre mercado de gás, com a redução dos custos e a atração de novos investidores para o Estado do Rio de Janeiro. Espero que em breve tenhamos novidades sobre esse tema. Em todos esses projetos, estamos alinhados com o governo federal, em especial com os ministros Bento Albuquerque e Paulo Guedes, assim como suas equipes, a fim de fortalecer o setor e fomentar o setor de óleo e gás tão vital e promissor para o Estado do Rio de Janeiro.